Sei que não devia, nem queria, lhe deixar outra vez porque perdi a coragem que eu tinha para dizer adeus e agora quero crer que não poderia esconder que jamais esqueci você, mas hoje seu silêncio me revelou que já não me pertence o seu amor eu senti que é inútil ficar, por isso eu vou seguindo, procurando encontrar alguém pra mim sorrindo, nada tenho a dizer, se você quer que seja assim longe daqui, não pretendo chorar, vou reagir, não preciso mudar Quero viver, nada tenho a perder, meu bem Eu senti que é inútil ficar, por isso eu vou seguindo, procurando encontrar procurando encontrar, alguém pra mim sorrindo, nada tenho a dizer, se você quer que seja assim longe daqui, não pretendo chorar, vou reagir, não preciso mudar Quero viver, nada tenho a perder, meu bem Sei que não devia, nem queria, lhe deixar outra vez porque perdi A coragem que eu tinha para dizer adeus e agora quero crer E aí E aí E aí E aí Obrigado.